Bom dia pessoal Que Deus abençoe todos vocês Estou aqui no sítio Olha que coisa linda Natureza Nesse momento aqui O pedreiro está fazendo A queda da água Da frente Colocou a linha ali Colocou a linha ali O rapaz já carregou a construção Diz que ia trazer mais tijolo hoje Eu não sei se vai dar para ele trazer Mas ele me garantiu que ia ser hoje Que ele trazer Tem um restinho aqui ainda Hoje Já fizemos algumas Outras coisas Está tudo no caixão A casa já Ali atrás No banheiro As paredes já foram levantadas O banheiro já pegou fogo Está vendo? O banheiro já foi O banheiro já passou Tijolo A banda A água tem que dar tudo, não é Pai? Não. Aquis que a gente não colocou, não é Pai? Aqui está o terra, onde existe? Ele está. Vamos lá. Pronto, gente. Cheguei agora. Quando a gente estava indo buscar o material da construção, tem aquela construção que a gente estava trazendo os tijolos. Aí a tábua chegou aqui e os tijolos. Aqui também os tijolos. Está vendo? Mais mil tijolos. Tranquilidade. Final de tarde, pessoal, e despediente. Mostrando aqui como ficou. Aqui na frente, ó. Olha. Deixei os espaços para as linhas. Essa linha aqui vai ter que ser uma linha de maçaranduba de 20. Que é muito grande o espaço. E como não tem nada de força, aí ela será se não colocar uma maçaranduba de 20. Aí fez essas partes do banheiro que eu já mostrei para vocês. Estou colocando mais tijolos aqui. E aqui é a parte de trás. A média termina está aqui. E dar andamento a outras coisas, não é isso? Muito bom. Vou dar uma guardinha aqui no meio que eu plantei. Valeu, pessoal. Encerrando o dia. Amanhã eu vou estar por aqui. Mas, meu pai vai dar. Eu vou ter que ir a Caruaru. Eu vou aproveitar para passar na loja de construção. Que me foi indicado. Para ver os interruptores, as tomadas, os fios. Canuitas, essas coisas aí. Se der, eu gravo para vocês. Valeu, minha gente. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus.